Olá amigos pensadores da pinceexcel.com iniciando mais uma live hoje terça-feira 20 horas 12 minutos fazendo um teste aqui de som vou dar dois minutinhos aí para o pessoal entrar na live, beleza? Como já é de praxe e peço para que conforme vocês forem entrando na live aí, se vocês puderem cumprimentar aí com um oi, uma boa noite para a gente começar a interagir aqui e se puderem também colocar aí a cidade de onde vocês estão falando, para a gente medir aqui a audiência das nossas lives, beleza? Boa noite Leandro Costa, falando do Rio, sempre conosco aí seja bem-vindo Leandro pronto pessoal, iniciando nossa live já deu tempo aí da galera entrar hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de lives fazendo miséria no Excel com VBA básico é uma série aí de oito aulas que iniciou aí no dia 4 de fevereiro, semana passada terça-feira passada e vai até o dia 31 de março depois do carnaval sempre as terças-feiras aí de campos num formulário criado no Excel dentro da macro do VBA então eu vou ensinar a vocês como validar os campos o preenchimento dos campos do formulário criado no Excel mas criar essa validação dentro de uma macro na macro salvar, no caso aqui do formulário criado no Excel beleza? o Leandro está perguntando aqui uma dúvida que na aula passada no campo idade ele diminuiu a data de cadastro da data de nascimento porém arredondou e ficou com um ano a mais tem como ajustar? deixa eu dar uma olhada aqui o Leandro no caso ele tentou automatizar aqui o campo idade do nosso formulário criado semana passada que foi esse formulário aqui beleza? esse formulário ele está todo preenchido manualmente não tem fórmula nenhuma ou melhor só tem uma fórmula aqui no campo data de cadastro que eu coloquei aqui a função hoje igual hoje beleza? vou até aumentar um pouco o zoom aqui para vocês enxergarem melhor porque tem muita gente que assiste aí de smartphone, tablet dispositivos menores um pouco em telas menores para vocês conseguirem enxergar bem a tela aqui então o que o Leandro fez? o Leandro fez isso aqui ele diminuiu aqui a data de hoje que é a data de cadastro menos a data de nascimento e aí ele chegou aqui no número de dias da pessoa no caso a idade naquele momento do cadastro isso aqui Leandro você para chegar na idade você deveria no caso dividir você tem aqui o número de dias você deveria aqui chegar na quantidade em anos e aí você dividiria isso daqui por 365 se não me falha a memória está vendo aqui? é isso mesmo você dividiu aquela quantidade de anos que é a diferença aqui de dias melhor dizendo que é a diferença aqui da data de cadastro que é a data de hoje igual a hoje menos a data de nascimento da pessoa que está sendo cadastrada aqui do cliente cadastrado e aí esse resultado você dividiu por 365 dias que é a quantidade de dias que tem no ano ok? e aí você chegou aqui num ano aproximado na idade aproximada aqui da pessoa 31,44 anos beleza? e aí o que você poderia fazer aqui? você poderia arredondar para baixo ou arredondar para cima no caso aqui nem arredondar para baixo nem arredondar você usaria mesmo a função arred aqui na frente arredondando esse resultado aqui ponto e vírgula para zero casas decimais e aí ele vai arredondar conforme a regra matemática mesmo se tiver ali por exemplo deixa eu voltar aqui aqui está 31,44 aqui até 31,5 ou melhor até 31,49 999 ele vai arredondar para baixo né? utilizando a função arred se tivesse aqui 31,65 ele ia arredondar para cima beleza? ele ia arredondar para 32 anos respondido aí ô Leandro ele dividiu por 356 o certo seria dividir deixa eu colocar minha data de nascimento aqui para fazer um teste vamos ver se vai funcionar né? aqui ó eu tenho exatamente 37 anos de idade porque eu nasci dia 25 de outubro de 82 beleza? eu fiz 37 anos em outubro de 2019 então em outubro de 2020 dia 25 de outubro de 2020 eu vou fazer 38 anos agora eu tenho exatamente 37,32 anos esse vírgula 32 anos seria a quantidade de meses então nesse caso aqui eu acho que não tem necessidade de você chegar na quantidade de meses mas daria para fazer uma conta aqui você pegar só o vírgula 32 só o que está na direita da vírgula aqui né? só os decimais aqui e multiplicar por exemplo por 12 para você descobrir a quantidade de meses que você tem exatamente 37 anos e tantos meses inclusive eu já fiz uma fórmula dessa né? já fiz uma fórmula dessa mas para uma consultoria posso até trazer para vocês depois numa live beleza? mas vamos direto para o assunto aqui que a galera está esperando deixa eu já que o Leandro deu essa ideia aqui deixa eu automatizar esse resultado aqui né? arredondando aqui para zero casos decimais então eu tenho 37 anos beleza? no dia 25 de outubro vou botar no dia 26 de outubro de 2020 eu vou fazer 38 anos já vou vai ser o primeiro dia que eu vou estar com 38 anos beleza? então olha só nós temos dois campos automatizados aqui no nosso formulário certo? e agora a gente parou nesse momento aqui né? a gente criou o formulário só para dar uma resumida aí para quem não participou na semana passada que eu sei que tem muita gente que entrou agora no canal né? que se inscreveu essa semana para participar das próximas lives aí da série beleza? e aí só para dar uma resumida aqui o que a gente fez na semana passada a gente criou esse formulário do zero a gente abriu uma planilha em branco aqui e criamos um formulário do zero beleza? e aí depois que criamos esse formulário do zero do zero utilizando células mesmo a formatação aqui em células dando esse efeito aqui nas bordas 3D e tudo mais nós criamos uma macro criamos esse botão aqui embaixo chamado salvar e criamos uma macro nesse botão para salvar esses dados aqui dessas células no caso são os campos do formulário na nossa base de dados que é uma outra planilha que nós tínhamos aqui do lado ok? e todos esses todos esses campos aqui estão em colunas aqui nessa base de dados né? da coluna A até a coluna J então tem lá partir de código de cliente nome de cliente e-mail telefone sexo data de nascimento idade cidade estado e data de cadastro do cliente então todos os dados cadastrais aqui dos clientes estão aqui na nossa base beleza? então o que essa macro faz quando você preenche todos esses campos você clica no salvar ele traz os dados para cá ok? é basicamente isso então vamos editar aqui a macro para a gente ver o que a gente fez na semana passada para a gente dar continuidade na live de hoje né? então aqui eu tenho toda a estrutura de salvamento desses dados beleza? então eu tenho aqui ele está entrando aqui por exemplo ele está usando o objeto sheets para acessar a planilha exercício a aba exercício depois ele vai na célula D10 seleciona a célula D10 copia o valor que está lá na célula D10 que é referente ao campo código do cliente ok? então ele copia o código do cliente vai lá na sheets bases de dados na planilha bases de dados seleciona vem aqui na 1 beleza? vai até o final anda uma linha para baixo ActiveCell .offset 1,0 é linha vírgula coluna beleza? andou uma para baixo selecionou e vem aqui cola especial valor cola especial valor aqui em baixo beleza? e assim ele faz para todos os outros campos até o final colocando a data de cadastro que está lá na célula D8 que no caso aqui no formulário é a primeira primeiro campo lá no final da nossa base ele vem aqui para o final ok? e aí galera agora o que eu quero fazer nessa live de hoje né? eu quero mostrar para vocês que tem como eu criar uma validação de preenchimento ah Flávio o que seria uma validação de preenchimento né? seria o seguinte é você certificar deixa eu apagar todos os campos aqui é você certificar para a pessoa que está preenchendo esse formulário que está utilizando esse formulário opa apaguei a idade a fórmula da idade que a gente criou né Leandro? brincadeira deixa eu apagar tudo aqui beleza pronto vou até colocar aqui C na fórmula aqui da idade C data de nascimento foi igual a vazio então vazio se não aí ele vai para o ahead e faz a conta ok? deixou em branco ali então quando a gente preencher a data de nascimento vai aparecer aqui a idade então galera é o seguinte qual que é a ideia da validação de preenchimento de campos? a ideia é que a pessoa que estiver preenchendo não coma mosca na hora de estar preenchendo é basicamente isso não demole de deixar nenhum campo ali para trás é a gente colocar como se fosse um preenchimento obrigatório tipo esses formulários que a gente pega aí na internet em sites que a gente tem que se cadastrar e etc que tem até um asterisco para os campos obrigatórios e a gente sabe que o código de cliente é obrigatório o nome do cliente é obrigatório e-mail aí digamos que telefone aí digamos que o sexo não é obrigatório data de nascimento vamos dizer que é obrigatório então a ideia é essa a ideia é salvar se certificando que todos os campos estão preenchidos estão preenchidos então deixa eu voltar esse asterisco aqui eu vou dividir esse ensinamento da live de hoje em quatro partes vou explicar para vocês aqui em quatro partes então eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse no botão salvar atribuir macro salvar marcar de cli editar beleza entrei na marca peço para que conforme vocês forem passando pela live aí se vocês puderem cumprimentar com oi para a gente começar a interagir puderem colocar também aí a cidade de onde vocês estão falando para a gente começar a interagir beleza galera para a gente conseguir medir aqui a audiência das nossas lives que é muito importante peço também para que se inscrevam em nosso canal para fortalecer o nosso canal de dicas de Excel e VBA para gestão de negócios ok então é o seguinte a primeira parte aqui dessas quatro partes da live de hoje é para iniciar a validação aqui eu vou colocar um comentário que daqui para baixo lembrando que para colocar um comentário eu tenho que botar uma aspa simples e aí tudo que eu escrever depois da aspa simples que é uma aspa única vai ser o comentário do vai ser uma linha de comentário não vai interferir nada no funcionamento da live eu vou colocar em caixa alta aqui em maiúsculo salvar códigos para salvar os dados na base beleza então daqui para baixo a gente já sabe que são os códigos para salvar vou colocar um monte de aspinha aqui e aqui em cima eu vou criar a validação copiar isso aqui botar aqui códigos para validar o preenchimento dos campos só para a gente saber aqui o que é o que beleza então aqui a gente vai criar a validação certo então para criar a gente começa aqui com if then else ok então if que é o si em inglês espaço aí vamos lá o que a gente vai fazer aqui a gente vai digitar sheets objetos sheets beleza lembra lá da aula passada da live passada da live retrasada também que eu falei muito do objeto sheets é é um objeto que faz referência a uma aba uma planilha dentro do seu arquivo né abre parêntese abre aspas duplas e aí eu vou colocar o nome da planilha que eu quero fazer referência qual o nome da planilha exercício ok então eu tenho que digitar exatamente do jeitinho que está aqui exercício se for uma planilha com nome grande difícil de digitar em inglês sei lá vocês podem vir aqui renomear botão direito do mouse renomear aí dá um control c aqui ou copia botão direito copiar não está indo aqui mas control c copia beleza chega aqui dá um control v pronto vai pegar o nome certinho não tem erro fecha aspas duplas fecha parêntese ponto e aqui direto eu já vou colocar o objeto range fazendo referência a célula no caso em questão a célula a primeira célula lá que eu quero ver se está preenchido ou não que é o primeiro campo né então range para fazer referência a célula abre parêntese abre aspas duplas e aí eu vou vir aqui na célula D10 beleza D10 fecha aspas duplas fecha parêntese ponto velho que é valor né foi igual a vazio vazio são duas aspas duplas juntas beleza então ó velho em inglês valua né é igual a valor então se o valor dessa célula aqui que está dentro dessa sheet aqui dentro dessa guia aqui dessa aba dessa planilha essas abinhas aqui embaixo né cada aba dessa é uma planilha beleza e o arquivo é uma pasta de trabalho for igual a vazio então que é o DEN ele vai fazer alguma coisa que você quiser lembrando aqui ó da hierarquização dos códigos da organização aqui dos códigos é importante a gente sempre manter organizado para qualquer pessoa que for pegar depois da gente ou a gente nós mesmos é abrindo esse arquivo dias ou meses depois a gente não se confundir né ver rápido nem identificar rápido uma linha de código então eu quero que ele traga uma mensagem então message box abre parêntese abre aspas duplas qual que é a mensagem é preencha pode ser a mensagem que vocês quiserem tá aqui dentro não tem problema não tem problema preencha o vou botar código do cliente ponto exclamação eu gosto de usar só para dar uma enfatizada ali fecha aspas duplas fecha parêntese beleza então se tiver vazio o D10 ele vai mostrar ali a mensagem preencha o código do cliente ok beleza aí a gente vai fazer isso para todos os outros ok para todos os outros campos todas as outras células então else que é o senão então voltando aqui só para vocês entenderem se o valor de D10 né da célula D10 da planilha exercício da aba exercício foi igual a vazio então essa mensagem aqui vai aparecer essa mensagem preencha o código do cliente se não vamos para a próxima se sheets exercício abre aspas duplas abre parêntese fecha parêntese abre parêntese abre aspas duplas exercício fecha aspas duplas fecha parêntese ponto range abre aspas abre parêntese abre aspas duplas agora o próximo é o vamos ver aqui D12 está vendo aqui que está mesclado eu tenho D12 E12 e F12 são três células mescladas para caber o campo nome do cliente o nome geralmente é maior do que o código né então aqui mas quando eu clico em cima da célula mesclada eu vejo o nome dela aqui em cima na caixinha de nome ela não deixou de ser ela sempre pega a primeira célula da mesclagem beleza então aqui vai ser a célula D12 fecha aspas duplas fecha parêntese ponto velho foi igual a vazio então que é o dentro tab para dar um espaço message box abre parêntese abre aspas duplas vamos ver qual que é mesmo é o nome do cliente então preencha o nome do cliente ponto exclamação fecha aspas duplas fecha parêntese vamos voltar aqui else que é o senão if se sheets abre parêntese abre aspas duplas exercício fecha aspas duplas fecha parêntese sempre lembrando de colocar todos os você não pode esquecer uma vírgula senão dá erro beleza estou vendo que tem uma galera passando aí na live peço para que conforme vocês forem entrando aí vocês podem ir colocando o nome e a cidade de onde vocês estão falando para a gente começar a interagir peço também para que se não quiserem colocar a cidade de onde vocês estão falando e tudo mais vocês podem pelo menos dar um oi aí para a gente saber quem está passando na live para a gente interagir para vocês trazerem aí as suas dúvidas como o Leandro trouxe aqui por exemplo na automatização ali no campo idade ok ou de algum exemplo que vocês tenham no trabalho de vocês beleza então agora d14 d14 é o e-mail fecha aspas duplas fecha parêntese ponto velho foi igual a duas aspas duplas juntas que é o vazio então vai ser a mesma coisa de cima só alterando ali a mensagem e a célula ok agora é o e-mail então vamos lá preencha o e-mail do cliente beleza else if vamos para o próximo agora sheets abre parênteses abre aspas duplas mesma coisa de cima não tem fecha aspas duplas e fecha parênteses ponto range abre parênteses e abre aspas duplas o próximo é o telefone d16 d16 fecha aspas duplas fecha parênteses ponto velho value foi igual a vazio então message box pode botar tudo minúsculo também não tem problema depois ele ajusta automaticamente se o código estiver certinho ok abre parênteses abre aspas duplas preencha o telefone do cliente fecha aspas duplas fecha parênteses vendo aqui ele ajustou o message box colocou as iniciais aqui em maiúsculo else senão vamos para o próximo aí agora ele vem para cá aqui para cima o próximo agora é o sexo do cliente beleza célula i8 então sheets abre parênteses abre aspas duplas exercício fecha aspas duplas fecha parênteses ponto range abre parênteses e abre aspas duplas i8 i8 célula i8 fecha aspas duplas fecha parênteses ponto velho foi igual a vazio então message box preencha o sexo do cliente ok else if sheets abre parênteses abre aspas duplas exercício fecha aspas duplas fecha parênteses ponto range abre parênteses e abre aspas duplas agora vai ser i10 fecha aspas duplas fecha parênteses ponto velho foi igual a vazio então message box abre parênteses e abre aspas duplas vamos ver qual que é o próximo lá data de nascimento i10 né então preencha a data de nascimento do cliente ok então a gente está fazendo aqui para todos os campos considerando que todos os campos fossem obrigatórios o preenchimento beleza que não é a maioria dos casos mas é mais para vocês aprenderem aqui como fazer se vocês quiserem que todos os campos sejam preenchidos ok idade beleza cidade não agora é a idade né idosa então else if sheets abre parênteses abre aspas duplas fecha aspas duplas fecha parênteses ponto range abre parênteses abre aspas duplas e 12 fecha aspas duplas fecha parênteses ponto velho foi igual a vazio então message box preencha deixa eu ver o que é ela mesmo é a idade ou melhor aqui não vai precisar porque vai ter uma fórmula né então não tem problema já que a gente automatizou com o Leandro aqui esse aqui a gente pula a validação porque ele vai ser preenchido se esse aqui estiver preenchido quando a gente preencher que é a data de nascimento e a data de cadastro ela vai estar preenchida também automaticamente porque tem uma fórmula aqui igual a hoje ok pegando sempre a data do dia que a gente tiver deixa eu aumentar aqui também pra vocês enxergarem melhor que a gente tiver utilizando aqui a o formulário então ele vai sempre pegar a data do dia e aqui ele sempre vai pegar a idade de acordo com a data de nascimento que nós colocarmos aqui beleza então vamos pular isso daqui a gente vai pra cidade agora olha que interessante isso aqui cidade eu trouxe um pouco pra trás pra ficar uma estética melhor e também pra mostrar pra vocês que a gente tem que estar atento a paisagem digamos assim geralmente quando a gente fica vendo aquela informação o tempo todo aquele trabalhando com aquilo o tempo todo repetindo o código criando fórmulas fórmulas repetidas né acaba que vira paisagem em algum momento e a gente fica muito operacional e as vezes uma 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 posição que está diferente ali de uma célula ou de uma coluna que está numa uma coluna anterior né alguma coisa do tipo como é o exemplo aqui passa despercebido e a gente erra né então nesse caso aqui não é I14 é H14 porque a célula está mesclada entre H e I só que ele pega sempre o nome da primeira célula beleza H14 então aqui vai ser H14 preencha a cidade de residência do cliente ok else if sheets abre parênteses abre aspas duplas exercício fecha aspas duplas fecha parênteses ponto range abre parênteses e abre aspas duplas agora vai ser o último aqui que é o I16 que é o estado ok ele voltou aqui pro I beleza e 16 fecha parênteses ponto velho foi igual a vazio então mensagem box abre parênteses abre aspas duplas preenche não selecione o estado de residência do cliente opa na lista por que que eu coloquei dessa forma aqui porque aqui eu criei uma lista de validação condicional tá vendo eu já coloquei todos os estados aqui na validação condicional por validação condicional vindo aqui em dados aí tem aqui validação condicional tá vendo ou desculpa validação de dados tô viajando aqui aí aqui eu selecionei permitir lista e aqui embaixo eu criei aqui coloquei aqui nesse range aqui esse intervalo da célula entre a célula xfb7 xfb33 lá no finalzinho mesmo antepenúltima coluna todos os estados aqui do Brasil não é aqui deixa eu voltar lá pra frente ok o sexo aqui eu também poderia colocar selecione lá na mensagem box deixa eu voltar aqui sexo selecione o sexo do cliente na lista ok e aí galera é o seguinte tá pronta a validação Flávio aí vocês me perguntam tá pronta a validação não sei vamos testar aí vai vir aqui a segunda parte da nossa live ok da explicação aqui dos códigos da validação tô vendo aí peço mais uma vez aí conforme vocês forem passando aí pela live tô vendo que tem uma galera assistindo aqui direto peço pra que vocês cumprimentem aqui com oi não preciso ficar com medo de mim que eu não mordo ok é mais pra gente interagir aqui beleza mais pra gente também medir aqui a audiência da nossa live também pra gente saber aí qual é a realidade de vocês se vocês tem algum exemplo aí pra trazer pra vocês de algum caso né que vocês já tenham se deparado aí na empresa que vocês trabalham e também se puderem colocar a cidade onde vocês estão assistindo aí pra gente medir a audiência ajuda bastante a gente beleza então vamos rodar essa macro pra ver se vai funcionar vou fechar aqui vou rodar por fora pelo botão aqui que já tá vinculado tá vendo cliquei com o botão direito do mouse atribuir macro já tá vinculado aqui ao salvar cad click então vou rodar aqui ó vamos ver o bicho que vai dar pum opa deu um erro de compilação qual erro de compilação bloco if send if essa é a segunda parte aqui que eu queria mostrar pra vocês então é o que que acontece toda vez que vocês trabalham com a estrutura if then else vocês tem que pra cada if criado vocês tem que criar tem que adicionar lá embaixo no final do código ou end if beleza então de preferência aqui ó eu sempre coloco aqui no final porque não tem erro porque ele já contempla ali toda a macro e aqui eu coloco end if só que aqui é o seguinte ó se eu executar essa macro de novo vai aparecer o mesmo erro bloco if sem end if ah mas eu já coloquei o end if aqui embaixo mas você colocou só um né nós colocamos só um só que nós temos aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito ifs ou seja oito condicionais aqui oito validações que ele está fazendo ok aqui só faltou um else no final aqui ó beleza então nós temos oito nós temos que colocar oito aqui embaixo ó end if dois end if três end if quatro end if cinco end if seis end if set end if oito então tem ó um dois três quatro cinco seis sete oito beleza vou colocar nove aqui só para vocês verem o que vai acontecer então aqui eu tenho nove end ifs para oito ifs coloquei um a mais de propósito ali vamos rodar de novo end if sem bloco if agora ele deu um erro ao contrário vocês perceberam ele está dizendo o seguinte ó se liga que tem um end if sobrando aqui tem um end if aqui que está sem bloco if lá em cima ok então a gente mostra que tem end if a mais vamos colocar mais uns três aqui só para testar então tem quatro a mais agora aqui né end if sem bloco if ele vai para o primeiro para o primeiro que está mais ou seja daqui para baixo está mais beleza agora eu devo ter oito aqui vamos ver um dois três quatro cinco seis sete oito ok beleza agora vamos rodar de novo para ver bom preenche o código do cliente então aqui ele já pede para você preencher o código do cliente que é a primeira validação lá de todas aquelas oito validações vamos voltar lá na marca botão direito do mouse aqui editar preenche o código do cliente ok e agora tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui que é importante é eu rodando essa macro o que está acontecendo o que eu tenho preenchido aqui só a data de cadastro que é uma fórmula então vai estar preenchido automaticamente toda vez que eu abrir o arquivo a pasta de trabalho quando eu clicar nessa macro preenche o código do cliente beleza cadê o código do cliente vou ficar procurando aqui no olhômetro ah está aqui show de bola vou preencher digamos que o código do cliente seja um dois três quatro cinco vou salvar aqui para ver se vai funcionar preenche o nome do cliente ah cadê o nome do cliente aqui está aqui embaixo beleza o nome do cliente é fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Leandro Costa Leandro Costa beleza preenche o e-mail do cliente cadê o e-mail do cliente está aqui show de bola o que eu estou querendo dizer é o seguinte toda vez que eu for clicando aqui e ele for validando quais são os próximos campos ou qual é o próximo campo melhor dizendo que não está preenchido eu vou ter que encontrar esse próximo campo não preenchido no olhômetro nesse caso aqui está fácil porque eu tenho só um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cinco de cada lado igual futebol de salão fica até engraçado mas se fosse um formulário grande tipo sei lá com trinta campos para eu preencher e eu tivesse só alguns campos obrigatórios em posições completamente diferentes eu ia ter que ficar ali o cara que tem que preencher isso daqui o usuário no caso ele vai ter que ficar ali procurando o campo para clicar na célula para ir lá e preencher com a informação requerida ali né então qual uma dica que eu dou para vocês aqui né que seria a terceira parte aqui da da nossa live seria a gente apontar em cada validação nessa daqui qual que é a célula que precisa ser preenchida qual é a célula que precisa ser preenchida nesse caso aqui nesse primeiro caso aqui daqui até aqui é a célula D10 certo da planilha exercício ok então é a célula D10 da planilha exercício então o que que eu faço aqui ó dou um tab aqui vou colocar sheets abre parênteses abre aspas duplas exercício fecha aspas duplas fecha parênteses ponto range abre parênteses abre aspas duplas D10 fecha aspas duplas fecha parênteses ponto select o que que ele está fazendo aqui ele está selecionando a célula D10 ok basicamente isso então eu vou pegar esse carinha aqui só esse código aqui ó copiar dei um ctrl c aqui ou botão direito do mouse copiar tanto faz e vou colocar em todos os outros aqui ó depois eu vou alterar somente ali a célula de cada bloco desse ok pronto então aqui eu vou mudar para D12 aqui eu vou mudar para D14 aqui eu vou mudar para D16 aqui eu vou mudar para I18 para I8 melhor dizendo I8 aqui eu vou mudar para I10 aqui eu vou mudar para I14 e aqui eu vou mudar para e 16 beleza? ô Leandro Leandro está dizendo aqui que o Leandro colocou, meu bebê está chorando acordou, vou ter que sair infelizmente, um abraço professor a aula está show muito obrigado Leandro pelo prestígio aí, pelo reconhecimento do nosso trabalho, fico feliz aí e cara, vai lá cuidar do seu bebê, porque eu também tenho um bebê pequenininho tenho um bebê de um ano e dois meses, eu sei como é que é isso, né? Acordo aí agora nem tanto, mas até uns tempos atrás estava acordando aí toda madrugada ficar com ele no colo aí, duas, três horas direto de madrugada mas vai que ele precisa de você beleza? Depois a live vai estar disponível aqui no Youtube, no canal do Youtube da Pensexel e o material vai estar disponível lá dentro da plataforma basta vocês fazerem um cadastro gratuito na plataforma, para vocês acessarem todas as lives e o material de cada live para vocês baixarem beleza? então aqui, o que eu fiz? eu alterei para todos aqui ok? e agora eu estou selecionando através dessa linha de código eu estou selecionando cada célula após a mensagem que ele exibir só que aqui, ó vai dar um erro não deu erro peraí deixa eu tirar todo o preenchimento aqui salvar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 O que acontece é o seguinte Qual o erro que pode dar No computador de vocês No caso aqui não deu Porque eu estou trabalhando Nesse computador aqui No Office 365 Mas no outro computador que eu tenho aqui no escritório Que eu trabalho com o Office 2016 Ele dá esse erro Se vocês tiverem uma versão Menor do que o 365 Com certeza vai dar esse erro Qual que é o erro que eu estou falando É isso aqui O que acontece aqui Ele chega aqui E qual é a primeira linha de código Aqui na macro Lógico que depois do application Com o script update igual ou falso Porque ele só está desabilitando Aquelas mensagens Aquelas mensagens não Aquele script de atualização A mudança de tela e tudo mais Então a primeira linha de código mesmo De fato De ação no caso É essa daqui Então o que ele faz aqui Ele está fazendo Ele está fazendo referência Ao valor Da célula D10 Que está dentro da planilha de exercício Ele está pegando Ele está comparando O valor Ele está verificando Se o valor dessa célula É igual a vazio Ou igual a qualquer outra coisa Poderia ser igual a uma outra célula Por exemplo Beleza Então aqui ele não está Indo De fato Na célula D10 Ele não está acessando A célula D10 Ele não está selecionando A célula D10 Ele só está observando Verificando Qual o valor da célula D10 Beleza Só que aqui embaixo Quando eu coloquei isso daqui O que ele está fazendo Ele está selecionando A célula D10 Só que ele está selecionando A célula D10 Direto Desculpa Fazendo aqui No mesmo código Num código só Colocando tanto O nome da planilha O nome da cheats Quanto o nome da célula Tudo junto Numa linha de código só Beleza Nesse caso aqui Nas versões 2016 Ou anteriores Ele dá um erro Qual o erro que dá Ele dá um erro de referência Né Porque o certo Nessas versões Seria você Primeiro Acessar A Cheats No caso a planilha Então aqui Antes de tudo Você deveria colocar A cheats Abre parênteses Abre aspas duplas Exercício Fecha aspas duplas Fecha parêntese Ponto Select Só isso E aí você selecionaria A planilha exercício Para depois você entrar No range E selecionar o range D10 Que é a célula D10 Beleza Então primeiro você Selecionaria o exercício A planilha exercício Para depois você selecionar A célula Dentro dessa planilha Nesse caso aqui Como eu estou no Office 365 Ele não deu erro Ok Mas se vocês tiverem O Office Anterior Só vocês colocarem Esse código Aqui em cima Beleza E agora Eu tenho a validação Feitinha Certinha Aqui para todos os campos Então vamos testar aqui Eu vou explicar A última parte Para vocês aqui Que é importante Também Então aqui Vamos lá Vamos apagar tudo aqui Diminuir só um pouquinho Para vocês enxergarem melhor Aí vou salvar Pum Beleza Não tem nada preenchido Vou salvar Ah esbarrei sem querer Estou com sono Pum Meu dedo passou ali O mouse passou na hora Sem querer em cima do botão Esbarrei aqui Pá Espirrei Cliquei Pum Opa Ele não vai salvar nada Ele não vai estragar Sua base Com dados vazios Por quê? Porque ele tem a validação aqui E aí O primeiro campo Que ele está verificando É o código Ele não vai sair daqui Enquanto você Ele não vai passar daqui Enquanto você Não preencher o código Do cliente Ok Então vou botar aqui 4444 Nome do cliente Aqui que legal Quando eu clico agora Preenche o nome do cliente Pum Ele já foi para a célula Referente ao campo Nome do cliente Por isso que eu coloquei Aquela linha de código Embaixo lá Para ele selecionar A célula Que tem que ser preenchida Ok Ou seja Ele está te mostrando O local Que tem que ser preenchido Beleza O intuito é esse Então Nome do cliente Jeremias Alves Sei lá Vem na minha cabeça aqui Salvar Preenche o e-mail do cliente Jeremias Jeremias Alves Arroba Gmail Salvar Preencha o telefone do cliente Ele já foi para o telefone O telefone dele é Sei lá 011 9999 9 Traço 2222 Pronto Salvar Seleciona o sexo do cliente na lista Masculino Salvar Preencha a data de nascimento do cliente Vamos colocar aqui Sei lá 5 De agosto Opa De 1983 É o aniversário aqui da Da minha esposa 37 anos Arredondando Beleza Salvar Opa Preencha a cidade de residência do cliente Qual que é a cidade de residência Vamos colocar Deixa eu pensar Limeira São Paulo Salvar Preencha Seleciona o estado de residência do cliente na lista Opa Aí ele já traz aqui para a lista Olha que legal Qual que é o estado São Paulo Certo Aí se eu salvar 1 Cadastro realizado com sucesso Ele salvou Todos os dados ali Depois que você preencheu Todos os campos Beleza Então Está funcionando aqui o nosso código Agora o que eu quero mostrar para vocês É o seguinte Vocês viram Que eu preenchi aqui Eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos Na No VBA Na minha macro De if, then e else Só que eu poderia ter feito isso de forma muito mais rápida É isso que eu queria mostrar para vocês aqui no final Que é a quarta parte aqui da nossa Da nossa live de hoje Beleza Então O que eu vou fazer aqui Vou apagar isso tudo Vamos refazer de forma muito mais rápida Vou deixar só o primeiro Preenchido ali Não vou apagar Que é a primeira parte para a gente não perder aqui Então Se O exercício Se Na planilha exercício Célula D10 O valor foi igual a vazio Então Que é o D Preencha o código do cliente Aí ele vai jogar lá Você Para a célula D10 Onde tem que ser preenchido o código do cliente Beleza Se não Ele vai fazer outra coisa Ou ele pode executar o código direto Ou ele pode colocar Você pode colocar outra validação aqui Beleza Que é o que a gente vai fazer agora A gente vai refazer tudo o que a gente fez Só que de forma muito mais rápida E aí é o seguinte O que a gente pode fazer A gente pode vir aqui E verificar Primeira coisa Qual é a quantidade de células No caso A quantidade de campos Que a gente quer criar validação Então a gente tem 1 2 3 4 5 6 A data de nascimento A idade a gente pula Porque tem uma fórmula ali Não precisa 7 7 a cidade 8 o estado Ok Então nós temos 8 Vamos lá Vamos pegar esse pedacinho aqui Ctrl C Ctrl V 1 2 3 4 5 6 7 8 Beleza Aí agora a gente vem aqui Só altera Uma outra coisa legal também Deixa eu colar para vocês aqui 1 2 3 4 Então vou colar aqui só 4 Vou deixar só 4 aqui Colados iguais D10 Aí aqui vai ser D12 D14 D16 Beleza Depois eu vou ensinar outro macetinho para vocês aqui São macetes que você vai pegando ao longo do tempo Conforme você vai exercitando A programação em VBA E também o Excel Tudo é prática Quando você vai trabalhando todos os dias Com aquela ferramenta ali Você tem uma hora que você aprende E entra no sangue Você faz aquilo de olho fechado De forma muito mais rápida Do que no começo Isso é um processo natural de aprendizagem E aí Aqui Uma outra coisa legal também Que você pode observar é o seguinte Está vendo aqui Eu estou começando pelo D10 Que é o primeiro que eu estou validando aqui Show de bola Beleza O próximo Ele está duas células abaixo Uma Duas Aí o próximo Está duas células abaixo também Uma Duas O próximo Está duas células abaixo Uma Duas Ou seja Eu sempre pulo uma linha Uma linha No caso aqui Da minha coluna D Que eu estou sempre na coluna D Está vendo? Nesses quatro primeiros casos aqui Nesses quatro primeiros campos Então D10 D12 D14 D16 Se eu tivesse Sei lá 50 campos ali Era só eu pular De dois em dois Beleza? 12 14 16 Lembrando que eu tenho que alterar embaixo Aqui também 12 14 16 Beleza? Aí agora eu vou para o outro lado Do formulário Angelita Farias Boa noite Seja bem-vindo Angelita Angelita falou com a gente Aí no LinkedIn Que ela está participando Chegou a hora Angelita Eu estou desde Desde o início Aí Então aqui Os outros campos O outro lado Ele começa Na célula E 8 Nesse caso aqui Você tem Células na mesma posição De linha Está vendo? 10 12 E 16 Ou melhor 10 14 E 16 Porque a idade Eu não vou querer validar Só que eu tenho a 8 também Certo? Então eu poderia chegar aqui Selecionar isso tudo E colar aqui embaixo Ou seja O que eu fiz aqui? Selecionei todos esses códigos Todos esses blocos E colhei aqui embaixo Aí eu vim aqui No D10 O que eu posso fazer aqui? Digamos que eu tenha Nesse caso aqui Está tranquilo Porque são 4 De um lado E 4 do outro Que eu quero validar Daí eu vou fazer ele Na mão Tranquilamente Mas se eu tivesse 20 de um lado E 20 do outro Isso aqui ajudaria muito Né? Esse macetinho aqui Então quase que todos aqui A maioria deles Estão na coluna I O que eu posso fazer aqui? Dar um CTRL U aqui Para substituir Aí eu venho aqui E dou um Encontro aqui Uma forma de identificar Esse D aqui Eu quero alterar esse D para o I Coluna I Coluna D para a coluna I A Angelita chegou agora Angelita A live vai estar disponível Aqui no YouTube E o material vai estar disponível Lá na plataforma Pensexcel.com Basta fazer um cadastro gratuito Nós vimos lá Que você já se cadastrou Na nossa plataforma Acho que foi ontem Né? E essa live vai estar disponível Junto com todas as outras lives De 2020 Que nós estamos subindo aí Para a plataforma Com o material Respectivo material De cada live Lá para vocês Conseguirem baixar Acessar e baixar Lá Em cada live Dentro da plataforma Do acesso gratuito Beleza? Abre parênteses E abre aspas duplas D Então tudo que for D Eu vou alterar para I Colher aqui embaixo I Substituir todas Alterou 8 I I I I I I I I Beleza? Só que aqui eu tenho I8 também Nesse caso aqui Não Não funcionou tão bem Como eu imaginava Como eu queria Porque eu tenho aqui Eu tenho que fazer a validação Aqui no sexo No campo sexo Mas Eu acho que eu consegui Passar a mensagem Para vocês De quando Utilizarem Esse Esse I12 Aqui Que é a idade Eu não vou Precisar Então eu vou tirar daqui E vou colar aqui em cima Vou criar o I8 Aqui Beleza? I8 I10 I14 I16 I8 I10 I14 I16 Só que aqui tem um detalhe Não é I14 É H14 Beleza? Essa idade Está iniciando aqui no H Então Essa célula Apesar de serem duas células mescladas O nome dela é H14 Então vamos lá Aqui eu mudo para H Só esse detalhe mesmo E aí Está praticamente pronto aqui A minha validação Tem um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui basta eu alterar Cada nome de campo aqui na mensagem Que eu quero que apareça Se o campo não estiver preenchido Beleza? Então Nome Do cliente Aqui O e-mail do cliente Aqui O telefone do cliente Aqui O sexo do cliente I8 Aqui A data de nascimento do cliente Aqui A cidade E aqui O estado Beleza? Vou fechar aqui E a gente vai Testar novamente Nesse caso aqui Vai funcionar Aqui está tudo preenchido Mas digamos que Eu não tenha nada preenchido Até bom que a Angelita ver aqui Como é que funcionou Na prática aqui E aí Se eu quiser salvar Eu não vou conseguir Eu tenho que preencher Alguma coisa aqui Então vou colocar aqui Por exemplo Código 5555 Vou salvar Ele vai pedir Para preencher Com o nome do cliente Preenche o nome do cliente Aí eu vou fazer Uma homenagem A Angelita Que chegou agora Aqui E comentou na live Angelita Farias Salvar Preencha O e-mail do cliente Angelita Farias Arroba GMA .com Vou salvar Telefone do cliente Eu acho que a Angelita Mora no Nordeste Se não me falha a memória Colocar aqui Deixa eu pensar 81 Não sei nem de onde Eu acho que é do Recife 81 Eu nem sei se ela mora no Recife Mas só para exemplificar mesmo Digamos que seja Telefone fixo 3274 1541 Salvar Feminino Sexo Salvar Preencha a data de nascimento do cliente Digamos que a Angelita tenha nascido um dia Sei lá Dia de Natal 25 do 12 De 1995 24 anos Salvar Cidade Não consigo salvar Se eu não preencher os próximos campos Preencha a cidade do cliente Recife Salvar Preencha o estado do cliente E aqui eu vou selecionar o estado Ah é Maceió E qual é o DDD de Maceió Angelita Que eu não sei de cabeça Vou botar a Lagos aqui Maceió Pronto Beleza E agora se eu salvar Clicar em salvar Ele vai salvar Todos os dados lá Que eu coloquei no meu Cadastro De No meu formulário de cadastro Aqui na nossa base de dados Beleza Caramba 31 do 12 Angelita Que legal Pertinho É de Capricórnio Eu sei porque meu irmão faz dia 1º de janeiro Primeiro dia do ano É E quase que eu acertei o DDD também 81 E o DDD 82 Como você falou Então galera É isso A live de hoje é isso É a segunda live Da série Fazendo Miséria no Excel Com o VBA básico Então eu estou ensinando vocês aqui Tudo que eu estou ensinando para vocês aqui É VBA básico Beleza Deixa eu editar aqui Para vocês verem de novo Só para dar uma resumida aqui O que eu estou utilizando aqui É Objeto Application Com Screen Updating Objeto Sheets Que você faz referência a uma planilha A uma AVA Objeto Range Que você faz referência a uma célula Message Box Que você traz uma mensagem aqui Que você quiser colocar A estrutura de blocos aqui If, then, else Condições Se, então, se, não Com end if lá embaixo E algumas outras coisas ActiveCell.offset Selection.past O .past special Que é colar especial Beleza Application.cut CopyMode Igual a falso Para tirar o modo cópia lá Beleza Então Coisa básica mesmo Do VBA A gente está conseguindo fazer Umas coisas legais aqui A ideia Dessa série de lives É justamente essa É ensinar para vocês É mostrar para vocês Que dá para fazer umas coisas Bem legais aí Com o básico do VBA Ok? Do Excel E aí A gente tem as próximas lives A live da semana que vem Dia 18 do 2 De 2020 18 de fevereiro Vai ser Criando uma macro Para limpar Os dados do formulário Criado em Excel Então a gente vai continuar Com esse formulário aqui De cadastro de cliente Poderia ser Cadastro de fornecedor Cadastro de produto Cadastro de pagamento De entrega De, sei lá De qualquer coisa De funcionários Né? Mas estou usando aqui Mais para exemplificar Mesmo aqui na live A gente vai criar Um outro botão aqui do lado Do lado do botão salvar Para limpar Para limpar todos esses campos Na live da semana que vem Beleza? E aí No dia 25 de fevereiro Vai ser carnaval Então eu vou estar lá No bloquinho Pulando o carnaval Ok? No dia 3 de março A gente vai fazer a live Que vai ser Para buscar A gente vai criar um botão Aqui do lado Do código do cliente Para buscar Um cliente Um determinado cliente Os dados Todos os dados De um determinado cliente Referente Ao código Que a gente colocar aqui A gente vai criar um botãozinho Uma lupinha aqui do lado Eu vou ensinar para vocês Como fazer isso E criar uma macro Para fazer funcionar Esse botão buscar Ok? No dia 10 de março Na outra terça-feira A gente vai criar uma macro Para alterar os dados Ou seja Depois que a gente buscar os dados Eu vou ensinar vocês a alterar A gente vai criar um botão Aqui embaixo Para alterar Ok? Depois No dia 17 de março A gente já vai sair um pouco De formulário E vai aprender a consolidar Dados de arquivos diferentes Ou seja Eu vou ter diversos arquivos Em uma pasta Em um diretório E aí eu vou ensinar vocês A criarem uma macro Para consolidar todos esses arquivos Em uma base só Uma base única Beleza? E no dia 24 de março Nós vamos aprender A criar uma macro Para importar um arquivo Cujo nome Seja selecionado Em uma combo box Vamos ensinar vocês A inserir em uma combo box Um controle de formulário Aqui A caixa de combinação Em algum local aqui Para importar O arquivo Um arquivo Um relatório Que esteja com o nome Selecionado naquela combo box Importar de fora Importar de uma pasta De um diretório E por fim Na última live Que vai ser no dia 31 de março Eu vou ensinar a vocês A criar uma macro Para atualizar os dados De uma célula Ou de células De uma planilha De várias células Através de uma caixa de listagem Com uma macro em VBA também Através de uma macro em VBA Que a gente vai criar Então A gente vai criar a caixa de listagem Com diversas opções ali Puxando de algum local Que a gente vai definir Lá na hora No exercício A gente vai fazer Todo esse exercício Passo a passo E aí selecionando Uma das opções Ele vai preencher automaticamente Todos os campos Lá do formulário Ou todas as células Que a gente quiser Beleza galera Então é isso Agradeço aí A presença Do pessoal O pessoal que participou Mais ativamente O Leandro Do Rio Angelita de Maceió Em Alagoas Espero que tenham gostado Espero vocês aqui Na próxima live Na próxima terça-feira Às 20 horas No horário novo agora 8 horas da noite E Todas essas lives Junto com os materiais Vão estar disponíveis Lá na plataforma Basta vocês Vocês criarem Um cadastro gratuito Na plataforma Para acessarem Todas as lives E os materiais De cada live Para vocês conseguirem Baixar aí E acompanharem Nas lives Ok Então é isso Obrigado aí Boa semana E até a próxima Terça-feira Às 20 horas Pessoal Tchau, tchau Boa noite Bom descanso para todos Bom descanso para todos